Pink Lemonade, uma receita refrescante e saudável para refrescar o seu verão. Olá, eu sou a Nutritice e agora eu vou te ensinar a fazer uma receita de um drink refrescante e saudável sem álcool para refrescar o seu verão. Então vem aprender! A gente vai começar colocando uma boa porção de morangos no liquidificador. Tem aproximadamente uma xícara de morangos aqui. Vou colocar também um toque funcional nesse drink de chá de hibiscos. Então eu peguei cerca de meia colher de sopa de hibiscos e diluí em uma xícara de água fervendo. Vou colocar aqui até eu conseguir cobrir a lâmina do liquidificador para conseguir bater os morangos. Então foram aproximadamente 6 colheres de sopa do chá de hibisco ou meia xícara. E eu vou colocar para trazer um docinho saudável o nosso néctar de coco. Se você não encontrar o néctar de coco, você pode utilizar também mel ou melado ou até um açúcar mascavo ou um açúcar de coco para adoçar o seu Pink Lemonade. Vou colocar aqui aproximadamente uma colher de sopa bem cheia do néctar de coco. Lembrando que o néctar de coco, ele é derivado do açúcar de coco e ele contém baixo índice glicêmico, muito ferro e muito cálcio. Agora é só bater esses ingredientes até formar um creminho de morango. Vamos lá? Prontinho! Eu vou colocar aproximadamente até a metade da taça que eu escolhi para servir esse drink. Não tem problema que ficam uns pedacinhos da fruta. Isso é delicioso para você comer no final do drink. Agora o meu toque especial. Eu vou buscar um gelo decorado que eu fiz para vocês verem. Olha só que graça que eu fiz esses gelinhos de frutas e frutas secas para vocês. É muito fácil. Você coloca na forminha de gelo morango, mirtilo. Nesse aqui eu coloquei rodelas de laranja desidratado, anis estrelado e também algumas flores do hibisco que eu utilizei no drink. Cobri com a água e levei para gelar e fica assim, bonitinho, para colocar no seu drink. E eu gostaria de aproveitar e mandar um super abraço para os nossos amigos do programa Comer Bem. A Bonpac, a Kiave, o supermercado Zarker, a doutora Beatriz Fopa e o doutor Davi Piazza. Um abraço para vocês! E agora eu vou colocar esses gelos lindos no nosso drink. Vou colocar um de cada. Também, para trazer um sabor especial, o suco de limão. Vou pegar aqui o meu espremedor de limão. Vou colocar o suco de um limão inteiro, para deixar bem refrescante. E agora, mais um toque final, completar com água com gás. Só dar uma leve mexida. Está pronto o nosso drink refrescante. Se quiser servir assim, com um canudinho, pode servir ou então sem o canudo. Maravilhoso! E além de ser funcional e não ter álcool, então ele é um drink que outras pessoas podem tomar. Então aproveite aí essa receita maravilhosa no seu verão. E se você gostou dessa e das outras receitas que aprendeu aqui no programa Comer Bem, receitas saudáveis e funcionais, então aproveite para conhecer o meu curso de culinária saudável online, lá na plataforma do Hotmart, que tem muitas outras dicas para você implementar aí no seu dia a dia. Um beijo e muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!